Toda decisão tem o seu preço e não se trata apenas de dinheiro. Se fosse apenas dinheiro, até que não seria tão difícil. Aliás, o próprio dinheiro não é apenas dinheiro. Dinheiro é tempo, dinheiro é vida. Então, dinheiro é muito mais do que apenas dinheiro. Assim, para tomar boas decisões, é fundamental saber contabilizar os custos e benefícios, tanto financeiros quanto não financeiros, inclusive os mais sutis. E vamos falar aqui de três tipos de custos. Custos da procura, principalmente da procura excessiva. Custos de oportunidade. E custos irrecuperáveis. Procurar tem custos. E procurar excessivamente tem custos excessivos. Quais são os custos da procura excessiva? Quando você fica paralisado pelas análises sem fim, ou seja, você fica analisando, analisando, analisando e nunca para, você desperdiça tempo e energia, se desgasta física e emocionalmente, desperdiça oportunidades, conforme já vamos falar daqui um pouco, e perturba as suas interações com os outros. Além disso, considere os custos de oportunidade. Sempre que nós escolhemos uma opção, assistir esse filme em vez daquele, ir para esse lugar em vez daquele, sair de casa em vez de ficar em casa, e assim por diante. Sempre que nós escolhemos uma opção, inclusive a opção de delongar a decisão, de não decidir, nós descartamos outras opções. Enquanto você está indeciso, você não está usufruindo nenhuma das alternativas, e você ainda corre o risco da melhor alternativa não estar mais disponível. Você fica decidindo, decidindo, agora você decide, olha, agora não dá mais. E nesse meio tempo, você poderia estar lá usufruindo, você ainda está decidindo. Lembre-se, o ato de não decidir, é em si mesmo uma decisão, com frequência, uma decisão ruim. Repetindo, não decidir, é uma decisão. Obviamente, nós não devemos aceitar uma oportunidade, por medo de perdê-la, ou só porque essa oportunidade, parece ser muito boa, imperdível. Se você pensar assim, você também pode tomar decisões ruins, pode cair num golpe, ou simplesmente, você pode ir para um lugar que você não gostaria de estar. Então, se uma pessoa quer se formar em engenharia, e recebe uma oportunidade, uma bolsa de medicina, uma boa oportunidade, não, mas não para mim, eu quero ser engenheiro, não médico. Também identifique os custos irrecuperáveis. Às vezes, nós persistimos com algo, só porque já investimos nele muito tempo, energia, dinheiro, emoções, reputação, e assim por diante. Pode ser um curso, que você começou, e está na metade dele. Pode ser um trabalho, que você já tem uma certa experiência, ou começou agora, seja o que for. Pode ser um relacionamento pessoal, são várias possibilidades. sempre que você investe em algo, e depois decide que aquilo não é o melhor, você já investiu esse tempo, essa energia. Esses investimentos já foram feitos, e não podem ser recuperados. persistir, só aumenta o custo irrecuperável, que já pagamos. Então, se uma pessoa está há dois anos, há quatro anos namorando, digamos, ela concluiu que esse namoro não é bom, tá, mas eu desperdicei quatro anos da minha vida, namorando com essa pessoa, agora eu vou terminar? Olha, daqui a alguns meses vão ser cinco, vai ser pior ainda. Ou então, se você fez dois anos, e um curso de quatro anos, e daí você decidiu que não é bom para você, olha, daqui a alguns meses vão ser três anos, desse curso de quatro. Então, você está aumentando o custo irrecuperável. O fato é, que nós podemos, e devemos, treinar lições do passado. Mas boas decisões, só podem ser tomadas, olhando-se para a frente, para o daqui em diante, de curto e de longo prazo. Tem até aquela frase, quem dirige, olhando pelo retrovisor, só anda a marcha ré. E o meu corretor ortográfico, me ajudou também. E também só anda, de marcha lenta, porque marcha ré, costuma ser marcha lenta. Então, se você não quer andar, só de marcha ré, não quer andar só de marcha lenta, quer andar para frente, quer progredir, então, use o retrovisor, sim, mas não se dirija, não se guie, apenas por ele. Pelo contrário, use ele como acessório, não como a sua visão principal. Por que nós nos agarramos, aos custos irrecuperáveis? Muitas vezes, nós não nos percebemos, como já perdidos. Nós ainda temos, alguma esperança, de recuperá-los. E essa esperança, pode ser válida, talvez, ou inválida. Então, é recomendável, fazer uma análise. Não é porque outras pessoas, dizem que, não tem mais recuperação, que realmente não tem. Às vezes tem, mas às vezes não. Então, será que os outros, que estão sendo pessimistas, e você está olhando, de uma forma correta, ou será que você, que está se autoiludindo, insistindo em algo, que já não tem mais, recuperação. Então, é algo para se analisar, realmente. Além disso, é desagradável, a demitir, que nós cometemos um erro, ou que tivemos um resultado negativo, e ainda por cima, persistimos, nesse erro. Nós queremos evitar, evitar o sofrimento, de desistir de um projeto, ou de um relacionamento. Mas daí acontece, tudo aquilo, que eu disse. Se já não tem, recuperação, você persistir, você está apenas, aumentando, o seu prejuízo. Não só em dinheiro, mas em tempo, energia, oportunidades, e assim por diante. Outro fator, é que nós aprendemos, erroneamente, que nunca, devemos desistir. Resurder, poder nunca, render-se jamais. Acontece que existe, uma enorme diferença, entre, ser um desistente crônico, aquela pessoa que vive, desistindo de projetos, vive começando a desistir, começando a desistir, começando a desistir, entre ser um desistente crônico, ou ser alguém que desiste, pontualmente, por bons motivos. E lembre-se, não saber desistir, quando é recomendável, também é uma falha. Ser desistente crônico, é uma falha, mas ser um teimoso, também é uma falha. Por fim, nós podemos nos sentir incomodados, pela sensação de desperdício, de tempo, e outros recursos. Mas, geralmente, a experiência teve, alguns aspectos prazerosos, e dependizado. Porém, se você disser que não, que você acredita que não houve, nada de positivo, nessa experiência, nesse projeto, nesse relacionamento, então, essa é mais uma razão, para cortar o mal pela raiz, o mais rápido possível. Afinal, você mesmo disse que não tem nada de bom, então, por que continuar? É claro, obviamente, encerrar um projeto, um relacionamento, seja o que for, é algo que deve ser, bem planejado, não vai fazer isso, por impulso. Pensa bem, que você está fazendo. Além de tudo isso, alguns se autocriticam duramente, se autocondenam, por não terem tomado, certa decisão antes, ou por terem tomado, uma decisão ruim. Então, digamos, duas empresas, se chamaram, para uma vaga, empresa A e empresa B, você decidiu pela empresa A, e hoje você pensa, poxa, eu deveria ter, excluído a empresa B, pode ser que tenha sido melhor? Sim, poderia ter sido, ou talvez não, em geral, você não tem como ter certeza, absoluta, porque você está comparando, algo que realmente aconteceu, com uma hipótese, com uma, algo imaginário, você imagina, que teria sido melhor, do que outro jeito, você não pode afirmar, com certeza, de qualquer forma, ter tomado, uma decisão ruim, não significa, que você é inferior, deficiente, desprezível, você está aprendendo, como a maioria de nós, pessoas boas, também decidem, ou já decidiram errado, errado, que eu falo aqui, não é em questão de ética, estou falando errado, no sentido de, no sentido de, não ter usado, um processo, de raciocínio, de planejamento, adequado, não ter tomado, a melhor decisão, possível, não ter usado, a racionalidade, todos nós, já fizemos isso, também não é sensato, condenar-se, porque você não dispunha, dos conhecimentos, habilidades, atitudes, que você tem hoje, ai, como é que eu pude, ter feito aquilo, não era óbvio, não, não era óbvio, porque você está vendo, pelos seus olhos, de hoje, hoje você tem um conhecimento, habilidade, atitude, que você não tinha na época, então, com essa visão de agora, é fácil, você dizer, olha, aquilo ali, é evidente, mas naquele momento, com o conhecimento, habilidade, atitude que você tinha, naquele lugar, naquela hora, não, talvez não fosse tão óbvio, ou talvez tenha sido, e você não tenha dado atenção, mas, de qualquer forma, de modo geral, hoje você tem mais conhecimento, habilidade, atitude, do que tinha na época, e talvez, aliás, com certeza, grande parte dos seus conhecimentos, habilidades, atitudes, se decorreram justamente, de experiências ruins, e de erros, que você teve, e cometeu, no passado, mas pode ser útil, você se perguntar, se fosse hoje, você tomaria, essa mesma decisão, desse mesmo jeito, em todos os sentidos, que orientação, você daria hoje, para alguém, na mesma situação, se as respostas, são negativas, então, por que você, mantém, essa decisão, ou continua fazendo igual, aprendendo a tomar decisões, pode ajudar você, a vencer, a depressão, e a ansiedade, pois muda, a nossa realidade, interior, que é a mais importante, e também, a nossa realidade, exterior, a nossa situação, não de forma, automática, ou muito menos, mágica, mas muda, porém, por outro lado, nossos próprios, padrões, de pensamento depressivo, pensamento, de ansiedade, obstruem, o nosso aprendizado, e também, a nossa habilidade, de tomar decisões, exigir a certeza, de resultados perfeitos, temer a mudança, subestimar, sua capacidade de tolerância, de renovação, e assim por diante, torna mais difícil, aprender a tomar boas decisões, e a tomar boas decisões, de fato, porém, nesse vídeo, e em outros, nós aprendemos, diversos conceitos, e estratégias, não só para lidar, com ansiedade, e depressão, mas também, para tomar boas decisões, então, decida, colocar isso em prática, meu nome é, Hermerson Luiz, e seja bem-vindo ao canal, Pense e Haja, se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acessone o sininho, que tem outros vídeos, para você ver, caso queira, comente, nem que seja com ok, e considerando tudo isso, que eu disse, lembre-se, Pense e Haja.